A grande cavalgada do produtor rural de Caxias já é uma tradição. Mais uma vez o Sindicato Rural de Caxias realiza essa grande cavalgada que já se tornou um evento na nossa cidade, um grande evento. A festança dos ruralistas começa com a chegada dos cavaleiros e dos animais que fazem suas inscrições para participar do sorteio de brindes. Há ainda um farto café da manhã. Seu Geraldo participa do evento há 13 anos. É boa, é importante para mim. E também a família já está entrando aí no ramo. É, não podia, eu gosto. Nas primeiras edições a maioria dos participantes era de homens, mas agora as mulheres também se interessam. Todos os que têm eu venho. Por que a senhora gosta de participar? É que meu marido gosta, meus filhos também, eu venho acompanhar. A cada ano cresce o número de crianças com seus animais de estimação. Este criador e produtor diz que tem um filho de apenas 2 anos de idade. O menino já se interessa em participar. É, com certeza, vem de sangue, né? É. Vocês são criadores de animal? Criadores, meu pai é criador. Participa todo ano da cavalgada? Todos os anos. Qual o nome do garoto lá? Pedro Henrique. Pedro Henrique é bom de caralho. E mais? Já tem as manhas já. Já tem as manhas. Os cavaleiros e produtores participam da cavalgada com seus cavalos de raça, vaquejadas, bestiços, pega-no-boiro-mato e cavalo de corrida. Este jovem veio montado em seu jumento. Pois é, que é bom. E todo ano eu venho. Todo ano você vem com o jumento? É, todo ano. O prefeito esteve presente no evento e aproveitou a festa para fazer também sua cavalgada. Muita gente veio de fora, além da cidade também, pessoas de fora. Acabaram de me dizer que vieram quase 30 animais de aldeias altas. E a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas toda a região comparece a esse evento. E a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só Caxias, mas a gente fica feliz de saber que não só C